E ainda continuando nesse assunto, uma paróquia de Várzea Grande realiza uma campanha para arrecadar materiais escolares para crianças de baixa renda. Ana Paula dos Santos traz as informações. A paróquia São Sebastião, aqui em Várzea Grande, está realizando essa campanha para arrecadar materiais escolares para as crianças carentes. Quem vai dar maiores informações sobre essa campanha é o padre Jorge, que está aqui comigo na paróquia. Padre, eu queria que você explicasse para o pessoal aí de casa como que começou essa ideia. Então, essa ideia surgiu no dia 22 de dezembro, numa moção que Deus nos deu. E assim, através do trabalho que a gente tem feito também com os irmãos de rua. Realizamos o Natal agora com os irmãos de rua, levando comida, levando roupas, né? Também a comunidade Obra Nova, a Casa de Misericórdia, que também em Várzea Grande. Então, o trabalho que a gente quer fazer com as crianças que não têm condições de ter o material escolar. E como que as pessoas lá de casa podem participar dessa campanha? Então, as pessoas podem montar o seu kit, né? Uma mochila, como eu sempre digo, uma mochila não em estado deprimível, né? Mas, assim, mais em estado bom, né? Você que trocou a mochila do seu filho, né? Você pode também dar essa mochila, colocando ali um caderno, uma caneta, um lápis, uma lapiseira. Lápis de cor, canetinha, tudo aquilo que uma criança necessita. Até mesmo uma lancheira, né? Para que ela possa usar na escola. E a campanha começou no dia 22 de dezembro e vai até quando? Então, começou no dia 22 de dezembro do ano passado e vai até agora, 25 de janeiro deste ano, porque o ano letivo já está bem aí, né? E nós precisamos, o quanto antes, entregar para essas crianças, né? Vamos reforçar, então, o convite para a população aqui de Várzea Grande que quer ajudar essas crianças? Vamos sim. Então, você, meu irmão, você, minha irmã, querida família, que nos acompanha aí, estamos arrecadando esses produtos, né? Esse kit material. Você pode nos ajudar. Traga aqui na Paróquia São Sebastião, na Avenida Governador Júlio Campos, aqui em Várzea Grande, ou na Mecânica Zelta, também em Várzea Grande, na Alzira Santana, próximo da Prefeitura.